Gente, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você utiliza alguma chave PIX para pagar contas ou fazer transferência? O sistema de pagamento digital já é tão popular que é o mais usado do que o cartão de débito, viu? Vamos acompanhar agora na reportagem da Tati Simon. O PIX é o segundo meio de pagamento mais usado nas compras do dia a dia. 70% dos consumidores dizem utilizar o sistema, que fica atrás apenas das aquisições em dinheiro e desbanca os negócios em cartão de débito e no cartão de crédito. Os dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Nas ruas de Três Lagoas, a ferramenta de pagamento é a queridinha entre os moradores. Você já utilizou o PIX para fazer algum pagamento? Sim, já utilizei. Você tem chave PIX cadastrada? Sim. Cara, eu acredito que sim. Eu gosto bastante. O que tem comércio ajuda muito. E não tem taxa também, né? Você recebe o dinheiro, porque cartão você ainda tem a taxa e o PIX não. Não é mais fácil. É que é mais fácil, né? Rapidão você já faz o PIX ali e já era. Excelente, né? Hoje tudo, quem não está conectado com o PIX, quem não está conectado com a internet, não deve. Foi ótimo. Foi uma coisa que revolucionou tudo. Quem não tem PIX, quem não tem acesso à internet via banco, tudo cai para você. É uma modernidade incrível. A preferência pelo PIX se deve principalmente à rapidez e à praticidade. E também pelo fato de que, em meio a uma pandemia, ser uma forma de evitar contato com máquinas e com dinheiro, conforme apontou a pesquisa. Isso aí é uma segurança que você administra. Você sabe o seu celular, você cuida dos seus dados, né? Então, hoje em dia, a gente só cai em golpe se quiser. Eu acredito que seja. Seja assim, seguro por conta disso, né? Não precisa passar cartão, nada. Eu acredito que seja. Eu acredito que vai ficar por bastante tempo aí, mas eu acho que tem que mudar algumas coisinhas, né? Por segurança nossa mesmo. Coisa mais segura, para a gente não correr golpe, né? Não ter golpe. Coisa do tipo. Justamente pensando na segurança dos usuários, é que o Banco Central anunciou uma série de mudanças para o uso do PIX. A proposta é melhorar a segurança desse sistema. Entre as principais mudanças, o Banco Central limitou o horário de transações. Transferências acima de mil reais estão bloqueadas entre as oito da noite e as seis da manhã. Se quiser aumentar esse limite, o cliente deve fazer uma solicitação. Mas haverá prazo mínimo de 24 horas para a efetivação do pedido feito por canal digital. Clientes passam a poder estabelecer limites transacionais diferentes no PIX para os períodos diurno e noturno, permitindo limites menores durante a noite. Além disso, será possível que uma transação fique retida por 30 minutos durante o dia ou por uma hora durante a noite para análise de risco da operação. As medidas foram anunciadas após alta no registro de crimes e golpes envolvendo o PIX. As novas regras devem entrar em vigor nas próximas semanas.